Tem um professor de uma escola estadual aqui de São Paulo que está sendo investigado, o cara tem uma cinta na mão e ele vai pra cima de um aluno de 12 anos. Detalhe, um aluno autista. Põe no ar. A sala de aula estava praticamente vazia. Tinham apenas quatro pessoas no momento. O estudante estava sentado e diante dele três adultos. O homem de azul é o professor auxiliar do garoto. A mulher de colete é a cuidadora e de moletom claro, um outro professor. O professor, repare, ele está com um cinto na mão e parece muito irritado com o aluno. O homem chega a falar bem próximo ao rosto da criança, que está visivelmente aterrorizada. Em seguida, ele quase esfrega o cinto no rosto do menino. A cena chocante dura poucos minutos. Em seguida, os colegas de classe entram na sala. Neste momento, o professor até se afasta, mas logo volta a intimidar a criança. Veja que uma outra professora entra e pede para que os alunos deixem a sala. Aos poucos, eles saem. O menino enxuga as lágrimas. O professor auxiliar leva as mãos à cabeça. A cuidadora senta perto dele para conversar. A professora volta e fecha a porta. O aluno abaixa a cabeça por um instante, levanta de novo e fica ali ouvindo os dois professores. Quem aparece nas imagens é o filho da Patrícia, de 12 anos. Ele tem autismo e alguns transtornos. No dia em que tudo isso aconteceu, a mãe estranhou o comportamento do menino na hora em que foi buscá-lo na escola. Estava muito diferente. Estava sem voz, nervoso. Assim, pálido. Não falava coisa com coisa. Estava muito confuso. Ela chegou a procurar o professor auxiliar para saber se algo tinha acontecido, mas recebeu a resposta de que o dia tinha sido normal. E eu peguei ele na mão do professor e ele disse para mim que estava tudo bem, que não tinha acontecido nada quando eu questionei ele. E no dia seguinte, uma mãe de um outro aluno que tinha visto a cena, né, aquelas palavras pesadas, contou para os pais. Então, essa mãe me ligou, denunciando anonimamente. O caso aconteceu no dia 14 de junho deste ano, em uma escola estadual. Desde então, a mãe de Enzo tentava ter acesso às imagens das câmeras de segurança da sala de aula. Foi somente esta semana que ela recebeu o vídeo por e-mail. O caso foi registrado na delegacia. No boletim de ocorrência, o professor aparece como investigado por ameaça e injúria. A gente deixa uma criança na escola para estudar, né, para ser acolhida, para ser recebida, no caso dele, né. E, dessa forma, dessa forma é inaceitável. Eu fiquei revoltada. O professor que fez as ameaças com o cinto deixou de trabalhar na unidade. Mas o filho ainda está com medo de voltar à escola. Entrei em contato com a conselheira tutelar e ela me informou que o professor já tinha sido exonerado. Diante disso, eu até tentei levar o Enzo novamente para a escola, umas duas vezes, só que ele se recusava a entrar na escola, né, devido ao trauma que ele ficou. Há quase três meses, o menino está sem estudar, apesar de ainda estar matriculado no sexto ano. Eles citaram essa questão, né, de transferência, só que eu escolhi uma escola da prefeitura aqui em Parilheiros, né, e fiz a intenção de transferência para lá. E a conselheira tutelar ficou de me ajudar nesse caso, só que até então, nada, né. Patrícia cuida sozinha do filho. A empregada doméstica teve de deixar o serviço para se dedicar exclusivamente ao menino. No começo do ano, inclusive, ela chegou a acompanhá-lo nas aulas, até que se acostumasse a ficar na sala sem a presença dela. Por enquanto, os dois vivem apenas com a pensão alimentícia do pai. Eu fico... A gente tem que escolher se vai comer, se vai pagar o comédio, remédio, tudo, porque é bem complicado. Tudo que Patrícia quer é que isso nunca mais se repita com nenhuma outra mãe. Eu desejo justiça, né. Eu estou denunciando para que não aconteça com outras mães. Outras mães não passam pelo que eu estou passando. A Secretaria de Educação de São Paulo diz que investiga esse caso e que repudia qualquer forma de agressão ou ameaça. A Secretaria afirmou ainda que o professor que aparece nas imagens vai ser afastado. Nós vamos ficar aguardando.